Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados do mês de julho, então fica ligado aí! Bom, e no dia 2 de julho a gente tem o lançamento de Final Fantasy XIV Shadowbringers para PlayStation 4 e PC. Bom, e logo no início do mês vai rolar o lançamento dessa expansão de Final Fantasy XIV, que a galera tá esperando demais, e essa expansão vai trazer duas raças novas, duas classes novas também, um tanque, um DPS de longo alcance e várias mudanças de jogabilidade, né? Os desenvolvedores mesmo comentaram que é uma boa oportunidade até para a galera nova que ainda não conhece o Final Fantasy XIV começar a jogar o game. Eu mesmo voltei a jogar essa semana, né? Então vamos dar uma conferida nesse game também. Bom, e no dia 4 de julho vai ter o lançamento de Stranger Things 3 The Game para PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, Android e iOS. Bom, e o game ele tá sendo lançado no mesmo dia de estreia da terceira temporada de Stranger Things no Netflix, e assim como o game anterior, ele também tem uma pegada meio retro, que tem tudo a ver com a série, né? E aqui a gente tem um beat'em up todo passado ali em cenários da série, né? Então achei interessante a proposta que eu curta esse tipo de game também. E no dia 5 de julho a gente tem o lançamento de Sea of Solitude para PlayStation 4, Xbox One e PC. E esse é um game da linha EA Originals, que a gente tinha conferido já na E3 de 2018. Eu achei bem interessante a proposta do jogo aqui, o jogo fala muito de solidão, que é retratado aqui como um monstro, né? Então o game ele tem uma pegada bem artística aqui, com elementos visuais muito bonitos, assim, extremamente simbólicos, né? E o outro elemento que eu achei bem interessante também é que a sigla do nome do jogo é SOS, né? Então eu fiquei curioso para conferir um pouco a jogabilidade também desse game. E no dia 12 de julho a gente tem o lançamento de Dragon Quest Builders 2 para PlayStation 4 e Switch. Bom, e essa é uma continuação do RPG de construção aqui, e ele tem um modo de campanha para um jogador com uma história bem completa ali, e também tem um modo multiplayer para até quatro jogadores online, né? De Dragon Quest mesmo eu prefiro mais a pegada do Dragon Quest 11, mas eu sei que tem muita gente que gosta esse estilo do Dragon Quest Builders também. Então para essa galera vale a pena dar uma conferida nesse game, que aliás tem uma demo já disponível. Nesse dia também tem o lançamento de Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order para a Nintendo Switch. E essa é uma continuação do Hack and Slash com personagens da Marvel aqui, só que agora com uma história diferente. E o que eu acho legal dessa série aqui é que tem vários heróis, vários personagens jogáveis da Marvel aqui. Tem uma galera de X-Men, Vingadores, Guardiões da Galáxia, Inumanos, Aranha Verso. Então tem para tudo que é gosto aqui. Então quem curte Marvel vale dar uma conferida nesse game de Switch também. E no dia 26 de julho tem o lançamento de Fire Emblem Three Houses para a Nintendo Switch. E essa é uma série de games de estratégia ali por turnos que eu gosto bastante, né? Essa pegada de escolher as táticas de combate ali e a jogabilidade aqui do Fire Emblem eu curto bastante, né? Então eu estou curioso para ver o que vai rolar de novidade nesse Three Houses, né? E nesse dia também tem o lançamento de Wolfenstein Youngblood para a Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E esse é mais um game passado no universo ali do Wolfenstein. Só que agora ele se passa todo nos anos 80, né? A gente vai ter que controlar uma das irmãs gêmeas que estão ali buscando investigar o desaparecimento do pai delas. E o game ele vai ser todo co-op, né? O co-op vai ser online ou com um bot acompanhando a gente, né? Eu acho que é uma pena de a gente não ter um co-op local para jogar com outra pessoa no mesmo console aqui em tela dividida, né? Mas de qualquer forma é um game que parece com uma proposta bem interessante. Então a gente vai dar uma conferida nesse game aqui também, né? Então, galera, o que vocês acharam desses games que a gente mais está aguardando agora para o mês de julho, né? Comentem aqui embaixo para a gente saber a opinião de vocês. E não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima! E até a próxima!